Avante, jazze, avante, todos gritam por você, como um sol irradiante É mais forte, clube, que me do meu fome Dá pra valer, até o penharol, meio aqui pra paredes Todo bem, venci, sem tantos mil Dá pra valer, até o penharol, meio aqui pra paredes Pai, esporte, clube, que me do meu fome Muita garra, e toda a nossa vibração Atletas azulinos somos nós, que cumpreremos o nosso dever E um dia quando unidos...